Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Mas já venci nos últimos episódios o Ice Dungeon, Fire Dungeon e Dark Dungeon Agora vou estar seguindo para algum campo que eu não sei nem se é mais um dungeon ou se é uma outra parte Mas o cara acabou de falar que ele... Ah, e... Chamber Room Que é o lugar onde eu tinha que chegar Para... Ué, Digimon Essa é a Chamber Room de Emergência Tá, tem as Gates, você precisa confirmar Tá, as vezes eu falo o que tem que fazer para poder ir para lá, né Eu tenho as 4 Insignia já E eu vou salvar também Prontinho, joguinho salvo, tudo certo É... Agora vamos lá, eu vou trocar ideia com ela, né Essa é a câmera de emergência da... 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 Câmera de emergência da Matrix Se você usar... quer usar... Se você quiser usar esse sistema, por favor, fale comigo Você quer ir usar o sistema, por favor, mostre suas 4 Insignia de Líder Tchim... Tudo certo, nós acabamos de conferir, Mediocre... Invertendo o sistema matriz Onde você deseja ser visto no mundo real A base militar Magasta, no mundo real, está no oceano Ok... Eu entendo, exército da base Magasta Confirmado, está dentro da distância Porém, devido ao sistema instável, você só existirá no mundo real durante 180 segundos O quê? Espera um segundo O que acontece se eu ficar sem tempo? Ao ver que você está fora da matriz... Ao ver que está fora, a matriz o devora aqui Os dados da matriz não serão destruídos Então você não deve se preocupar Nós começaremos o sistema matriz agora Tudo bem, então... O que eu devo fazer? Por favor, vá ao Porto, à minha esquerda e boa sorte, Mediocre Então, 180 segundos Já dizia aquela música do CPM22 Um minuto e meio para o fim do mundo Não, um minuto e meio Não, sim, três minutos para o fim do mundo, né, o idiota? É... Isso realmente é o mundo real É emocionante, eu realmente estou aqui Espere, não temos tempo para isso Nós já temos 180 segundos É... Temos que se apressar Eu não faço ideia de onde eu tenho que ir Mas eu vou pegar os itens Oh, desgraça Fica... Ah, não... Fica contando Mas... Pô, olha os bichos que aparecem Metal Cedamon, mano Bonitaço Maneiro, maneiro Pô, eu queria muito que fosse, de algumas das coisas, igual Pokémon, para poder capturar esse desgraçado Isso é quase no Rayquaza Isso é quase no Rayquaza Ah, eu vou usar o mesmo golpe de novo, acabou Só que espero que não esteja contando o tempo enquanto estiver em batalha, né Mas não é estranho, se isso aqui é o mundo real, então por que está tendo uma batalha de Digimon? Ai, mano... Tá, o caminho com certeza não é por ali Vamos seguindo... Pô, estou conseguindo os itens da hora Espera, isso aí é o que? O que é esse painel de controle? Aqui tem um botão... Eu vou apertar Chuiiii... Queria saber para que isso serve... Ah, bem... Vamos lá, então... Não sei para que isso serve, mas... Isso aqui... Não, isso aqui é o caminho do item lá Eu vou seguir na outra direção Segundo andar, na base marinha de Magasta Desgraça P poder pro E aí... Ele é forte Vamos lá, vamos ver o eletro bolt, sei lá, vai que funciona Funcionou! Funcionou muito bem! Estava até descrente mano, mas... Show de bola, show de bola! Bom saber, muito bom saber! Só que agora eu to pensando se o outro lá, o metal cedamon, ele leva dano assim de boa também, no ataque de raio Opa, eu tenho que continuar correndo Eu não faço ideia de pra onde, mas eu to correndo Talvez lá pra cá Uuuuuh! É, agora é hora de testar, ver se o eletro bolt funciona também tão bem no metal cedamon do que... Tanto quanto no pokumon Pokumon É, eu acho que tirou a mesma coisa que o... Que o outro golpe Acho que é porque aquele, ele era de água também E eu não sei se ele é de água Na verdade eu não sei como funciona esse negócio de tipo... Do Digimon, não faço ideia, é muito doido Eu não sei o que que é forte contra o Q Não faço ideia É que eu vou tentar dar uma arrelada Não, power charge o caralho É só isso mesmo É só isso mesmo Isso aqui eu... Ah! Tem que ir pra cá Oh! Hum, tem outro botão O que eu odeio fazer? Ah, vou apertar também Ah, nada aconteceu Ah, eu tenho que achar o Al 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 Onde eu tô indo? Ah, meu Deus Vamos ver quem vem aqui Quem vem aqui... Tá vazio? Vá vazio, Digimon Vamos continuar seguindo, não sei muito bem pra... Uau, super charge Ô caramba Espere, eu não vou deixar você lançar o Juggernaut Giz, giz, alerta de em tudo, alerta de em tudo, deletando imediatamente Isso, ele não vai conseguir me deletar imediatamente, não Tá na vala Ah, ele tem Digimon Isso tem nada a ver com o Dragão? Por que eu não sou Dragonmon? Eu, hein? Sem noção Sem noção Não sou mon Tá Cara, vou tentar Electro Bolt mais uma vez Porque... Esse bicho é de... Cara, para de defender Pô, tá ridículo, mano Eu aceitei o seu ataque de braços abertos Vou tentar esse aqui, então Ah, esse aqui você aceita, né? Ridículo Tá Ó, agora eu vou tentar de novo, Electro Bolt Quero ver, cara Quero fazer churrasco É o último Se não der certo, eu não vou mais usar muito mais na minha vida Nem foi tão bom assim Ah, otário Mas, por sinceramente, tomara que eu tenha pego em todos os itens daqui E se eu não tiver até, eu vou ficar meio triste porque dava para pegar Eu... Tava com tempo de sobra, tá? Ah, vou... Ele tinha dado muito dano daquela vez, né? Então... Tomara que não me mate, Digimon Matou Eu vou tentar... Eu vou tentar... O Mair Langemon mesmo Quero nem saber se não vai ganhar XP de... De evolução Corta as duas destino Matou Matou? Matou Giromon Pô, ele tem uma serra elétrica Aí ele tira uma bomba com o cu e joga em mim Vamo lá... One Hit KO Vamo lá... Ih! Foi mesmo! Cara... Que cagada! Foi a primeira vez que ele foi útil assim em batalha contra o treinador Treinador entre aspas, né? Essa merda é um robô do inferno Uou! Eu venci! Quem é esse cara? Tem algo no chão! Isso é uma arma exclusiva do Vimon É! Eu consegui um Dramon Guard Ah! Espera! Eu não tenho tempo para isso! Eu tenho que parar o Juggernaut de Tila e ser lançado! Ah! Hum! Hum! Qual botão? Ah! Eu vou tentar isso aqui! Ué! Nada aconteceu! Mas... Uau! Uau! Estava aqui! Isso deveria parar o lançamento do Juggernaut! Avisando toda a equipe de Magastra classe SSS Notificando toda a equipe de Magastra, o navio de guerra classe SSS Juggernaut está quase re-energizado! Toda a equipe que estreia na base deveria se abrigar! Repito! SSS! C! Guerra! Naut! O que? O que? Por que isso não para? Isso é uma armadilha! Então... Uau! Uau! Está em algum outro lugar! Ô caramba! Vou tentar para cá! Acho que foi esse único canto que eu não fui! Ou vim daqui? Eu não sei! Acho que eu vim daqui! Eu vim daqui! Vou tentar ir para o Norte! Ah! Não! Tem duas entradas diferentes! Oh! Acho que eu estava lá de cima! Vou tentar ir de baixo então! Não tem várias entradas diferentes! Porra! Que cagada! Acho que essa era a certa! É! Provavelmente ter cutscene! Provavelmente é a certa! Sistema tudo limpo! Sistema tudo limpo! É isso aí! Espere logo aí! Para o lançamento agora! Eu não vou deixar vocês se livrarem disso! Ah! Esse punkzinho! Acha que... Diz que nós temos que parar! Você acha que uma criança como você pode parar nossos planos! Eu vou fazer vocês pararem! Ah! Você está falando a verdade! Tenta aí se eu consegui esse otário! Vamos lá! Na verdade! Esse... Esse vídeo já está muito longo! Eu vou continuar essa batalha no próximo episódio! Então até o próximo episódio! É nóis!